Bom dia, e aí galera, beleza? Como é que você está, Matosinho na área? Chegamos! Bem-vindo a mais um vídeo dessa bagaceira de canal. Não esquece, pessoal, de deixar o like e se inscrever no vídeo, né? Deixar o like e se inscrever no canal, galera. Beleza? A senhora Matosinho está aqui comigo hoje. Estamos lá para o centro, galera. Hoje é aniversário da filha mais nova, a rapinha do Tacho. 15 anos. 15 anos, galera. Fazendo 15 anos hoje. Então, né? Vamos lá no centro. Vamos bolar alguma coisa, né, galera? O Batuba está chovendo. Não dá para se fazer muita coisa aqui no Batuba de chuva, né? Para lá, para o lado norte está tudo caído, desmoronou lá as rodovias, tudo, né? Está tudo parado, que nem todo mundo aí está sabendo aí como é que está o Batuba. E ontem voltou a chover. Desde ontem à tarde está chovendo, passou a noite inteira chovendo. Então, nem adianta ir para o lado de lá. É que além de ser arriscado, né? Vai acabar ficando preso na rodovia lá e não consegue passar, não tem acesso. Então, nós vamos ver o que nós vamos fazer hoje, né? Vamos bolar, pegar um bolinho, pegar alguma coisa, ir lá para Caraguá. Um cinema aqui também não tem, né? O shopping não tem. O shopping não tem. Praia de baia de chuva é difícil. Vamos ver que nós vamos arrumar a coitada no passado do dia dela aí, né? A família está toda em Sumaré, né? Sabe que eu sou de Sumaré, então mora aqui praticamente sozinha, só nós mesmo. Então, ainda está meio que saber o que fazer. Mas nós vamos caçar alguma coisa para fazer, se Deus quiser. Não esquece, pessoal, no final do vídeo, tem agradecimento aí, escolhe quatro comentários aí no último vídeo, tá? Faça agradecimento aí, beleza? Então acompanhe até o final do vídeo aí para ver se o seu comentário aí vai aparecer lá, beleza? Então vem com nós aí, vamos? Vamos que vamos! Minha senhora, Matosinho, hoje ela está comigo, ela está de volta hoje. Bora lá! Minha senhora, 해? Minha senhora. Minha senhora, minha senhora. Minha senhora. Minha senhora. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí pessoal aqui ó, indo pra ruína da Lagoinha também ó, tudo caindo também a terra aqui ó, olha aí É um material de construção, parece que tem aí ó, um depósito né, pra ficar construção, olha aqui a calha também É só estrada de terra mesmo, mais do lado ali ó, olha o lado ali ó, olha galera, tá pra todo lado assim, meu Deus do céu Chegamos na ruína galera, chegamos na ruína, não sei quem conhece as ruínas da Lagoinha, tá bem abandonado galera, a última vez que eu vim aqui ó, dá até tristeza de ver É, como é que tá isso aqui né, olha aí galera, que é mato que tá aqui né, vamos tá abandonado, tudo bem que é uma ruína né mas Tá bem mais limpinho né, olha como é que é isso aqui ó Tem uma cachoeira aqui na frente também, que eu esqueci o nome dela Olha aí como é que é, o lugar aqui é lindo É bonito né galera, se fosse limpo né, arrumado né É até ruim a gente mostrar assim, um lugar assim Né, que é turístico ainda, tem uma placa lá na rodovia, indicando pra vir pra cá né Pra chegar aqui e ver isso aqui né Olha como é que você vai sentar no banco daquilo ali galera, ó Vamos mostrar coisa boa e coisa ruim né galera, ó Como é que você vai sentar no banco desse aqui Vem pessoal, é difícil né, é difícil, cuidado hein galera, cuidado aí Cuidado com mato, com cobra hein, pelo amor de Deus Vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês aqui pessoal Olha isso aqui desmoronou, tá falando em ruína Olha isso aqui ó, é recém, recém caído galera Ali tem jatai ali ó, olha a abelha jatai ali, tá vendo, tem bastante paradinha ali ó Ó bem aqui, olha Adriana, aqui acabou de cair ó, acabou de cair não né cara, faz pouco tempo ó É mesmo, cuidado aí ó Amor deus, passar, ficar uma pedra assim na cabeça hein Cuidado com as ruínas tá ruindo É, a ruína tá ruindo mesmo Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui no busquitinho, que estranho É, aquilo ali já tá aí, a abelha já tá aí Olha aí pessoal, cuidado aí, com cobra hein, pelo amor deus dessas pedras aí Ó Ela tá avisando, ela é mãe, não tem senso de sentir Olha ela é lá mano Olha o tamanho aqui dessas paredes, a largura dessas paredes ó Olha aí pessoal ó Tem um caminho aqui, que a gente vai aqui e sai lá em cima Olha aí pessoal, a ruína Ei filha, pode ficar cegado filho, aqui é nascido e criado na mata Hã? Aqui fala pra você, aqui é nascido e criado na mata, pode ficar cegado, vem comigo É comigo e você tá com Deus Esquece Só pra ele separar com o matozinho Ó, olha aí galera, olha que raiz Olha a raiz dessa árvore aqui pessoal, ó Olha como é que ela tomou conta aqui das paredes, ó Como é que ela já agarrou nas paredes e tudo, ó Vamos subir até lá em cima Vamos subir lá, vamos ver Rapaz, tá um barreiro aqui, tá chovendo pra caramba aqui em Ubatuba pessoal Vamos andar aqui, vamos ver O que dá pra mostrar pra vocês aqui Infelizmente tá o mato, tá comendo sorte aqui né O mato tá comendo sorte né Bora lá Bora Acompanha nós aí galera, acompanha nós aí que é só preservada Só preservada, olha pro chão hein, pra me pisar no rabo de uma cobra hein Tem que pisar logo na cabeça Tem que pisar, pisar na cabeça logo Não sei nem se vai ter acesso ali ainda galera O mato cresceu tanto Tudo úmido, tudo molhado Olha o barulho de água pessoal Tem um rio aqui, tem uma cachoeira aí do lado E essa cachoeira eu não fui ainda, qualquer dia Qualquer dia a gente vai, olha isso aqui Rapaz Para de arrumar rolo, matozinho Arrumar rolo Olha, o que é isso aqui Ah, é uma flor, cara, que bonitinho Eu achei que era uma fruta Eu tô louco pra comer uma fruta Mas não acho a fruta nenhuma no meio desses macos Só a jaca Aí ó Tem um caminho aqui Tem umas trilhas aí pessoal Eu não sei pra que lado que leva Ó o muro vem até aqui ó Ó o muro da ruína Né, tá, a ruína tá lá embaixo Os muros vêm até aqui em cima Aqui ó O que é esses negócios brancos aqui? Oxi Porra Que bichinho que é essa aqui É gesso? É gesso É gesso, galera É gesso de construção Olha aí Olha essa raizona de árvore Eu sou apaixonado em árvore Galera Eu sou apaixonado Não é mais árvore assim ó Grande assim ó Ó Ó Rapaz Que maravilha Quanto tempo tá Quanto tempo demora aí pra Uma árvore dessa aqui chegar desse tamanho Aí um filho de uma égua vem com uma motosserra E acaba em dois minutos com ela Olha lá Aqui tem um caminho aqui pessoal Eu acho que esse caminho aqui leva na cachoeira Nossa, eu tô indo pra lá Eu acho ó Aqui tem uma porteira Aqui eu vou até na porteira ali Não vou mais não É, outra vez que eu fiz um vídeo aqui Eu vim até aqui ó Olha o barulho ó Pra ficar quieto Pra escutar o barulho Do mar não Da água né Ó Tá vendo Tem um rio aí ó O rio tá bem O rio deve tá bem cheio Por causa da Por causa das chuvas que tão dando aí ó Deve tá bem cheio Olha o barulho O rio ó Tem uma cerca de madeira aqui Infelizmente pessoal Tá meio largada as traças O negócio aqui ó Vamos descer Vamos chegar lá perto do povo de novo Olha os bambus não caído aqui Depois eu vou gravar a placa lá pessoal Vocês conseguem ler A história aqui desse lugar Oi Oi Tô aqui Depois aqui também tem Aqui também tem Deixa eu gravar O que tá acontecendo aí? Ah tá Sem sumir eu tava com medo já Tô com medo filho Vambora Eu falei pra você Pode deixar comigo filho Sou criado na selva Eu sou criado na selva Viu Ó Olha aí galera De murão Vamos Pensou a altura dessa casa aqui Como é que era antes cara Você imaginou quantos Quantos escravos tomou chicotada no lombo Pra botar essas pedras no lugar? Então você pensou? Já imaginou quantos lombos foi cortado? Rapaz do céu E as pedras é grande hein É Vamos Eu vou filmar a placa pra vocês lá galera Pra vocês lerem lá A história desse lugar Tá Aí vocês apertam a pausa Cuidado aqui que essa pedra já tá lisa hein Vocês apertam a pausa lá Pra vocês conseguirem Pra vocês conseguirem ler lá Certinho a história daqui Olha aqui de samambaia Eu achei de novo Eu falei pra eles Não queria fazer uma foto naquele banco Aliás Nem ferro Tem outro melhor ali Pra você fazer uma foto ali Se quiser Cadê a outra? Fica uma foto bonita Cadê a outra? A foto de 15 anos ali Olha ele ali Ah tá Aonde? Fica uma foto bonita ali Foto do seu aniversário de 15 anos Você tira ali Você nunca mais vai esquecer Um lugar lindo assim ó Olha tá cheio de pego Agora é sério Olha pessoal Olha aqui uma placa aqui ó Ruínas da Lagoinha Soltou? Ou tá com o laço aqui? Soltou ou tá com o laço aqui ainda? Não tá com o laço Jogaram Pela Fundarte Ah a Fundarte Abriu um monte de curso aqui Ó Eu não enchei esse pedrona Mas tem que ficar Beleza pessoal Depois vocês apertam a pausa aí Vou deixar paradinho aqui Vocês apertam a pausa E ler um pouquinho aí Da Da história Beleza? Vamos lá no rio O que? É fungo É fungo Aqui é fungo É fungo Olha aqui É fungo Também nessa umidade Que tem aqui né galera Olha Olha a rua de Paralipípedo Tiga Vamos lá Aqui tem a entrada Aqui Deve ser a entrada aqui do rio Deve ser a entrada aqui do rio Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui rapaz Não choveu demais Oxe Você tá comigo Olha ali Nossa Sem entrar com o carro aí Não cai mais Sai Olha lá Alemão Alemão Vamos chegar ali então Vamos ver Tá forte o barulho Olha o barulho da água Galera Tá rachando o cimento Aonde? Tá rachando É galera O rio tá com bastante água Choveu a noite inteira Choveu a noite toda Deve tá cheio hein galera É mas a água tá limpinha ainda A água tá limpinha Aqui eu não sei o que que é galera Tem dois portões aqui Eu sei que acaba aqui Aqui pra frente é particular Olha aí galera Aqui é fazenda marvirada Pessoal Fazenda marvirada aqui E ali é Pra não ser que essa parte aqui galera Se alguém souber Deixa pra nós ver nos comentários Não tem nada nisso ficando ali Olha o rio aí galera Olha aí que bacana Tem um rio aí pessoal Essa época aí do Essa época com chuva assim Essa época com chuva é perigoso A tromba d'água Olha a expressão do fundo aqui É galera Coisa linda né Olha aí pessoal Uma tromba d'água vai passar por cima Dessa ponte Vai carregar nós tudo É professor Passa aqui mesmo Vai passar De verdade Se tiver uma tromba d'água forte Passa aqui por cima Vamos correr Vamos embora Olha aqui a vida Em cima dessa árvore galera Quanta vida Uma árvore dessa aqui sustenta Olha aqui que é bromélia Que que é espécie Que tem em cima dessa árvore aí Coisa linda né Vamos Vamos que vamos Aô Chegamos na Massaguaçu galera Estamos em Caraguá Chegamos na praia de Massaguaçu Opa Tem uma galera pescando aqui galera Olha Aí sim Olha os pescadores Tudo reunidos aqui Oi Tem aranha ali? Olha aí pessoal Vamos mostrar uma aranha Olha que o pessoal Viu um aranha ali O que tem aí? Aranha Você tem medo? Não tem mais não Já tem mais medo Já tem mais medo Já tem mais medo Aranha ali ó Deixa ela quietinha no canto dela ali Deixa ela quietinha Tem um monte de pescador ali pessoal Não sei se está tendo torneio Pessoal Vezes quando tem torneio aqui de pesca né Será que é torneio? Olha aí galera Tem um monte de gente pescando Olha aí Pescaria está bruta aqui pessoal Pescaria está bruta lá Churrasquinho tem tudo Aí ó Estamos aqui A Ilha Bela lá pessoal Quem não conhece A Ilha Bela Estava lá na frente Lá O Sebastião está lá A Ilha Bela É Vitória lá Vai do Massaguaçu Pessoal Vai do Massaguaçu Lá vai da cocanha Lá na frente É bacana Está sentando banquinho ali Vamos no banquinho ali Na frente ali Olha o cara Está tirando peixe lá Está tirando peixe Está pegando peixe não Vamos lá na frente Sentar no banco ali Olha os cactos aqui galera Olha o cacto aqui Olha o tamanho do espinho 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 Se eu pisar nisso aí Eu quebro o espinho na hora Olha, cadê a bola Para jogar um voo Olha aí Eu vou lá A gritaria Olha lá o que está acontecendo Pegou o peixe Olha lá o peixe, olha 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 o peixe Olha lá galera, saiu um peixe aqui, olha lá Olha aí galera, saiu um peixe Olha, saiu um peixe, o que você tá aguentando aqui? Olha pessoal Essa praia aqui é boa pessoal pra pescar, essa praia aqui Galera curte, curte bastante pescar aqui, praia funda né? Não é não? Não é não Vai, vai ali, vai Mostra a habilidade, olha lá Diz ele que é surfista, surfista é o manjo disso aí Tem que treinar isso aí surfista Olha lá O rapaz vai até o final Você é louco, dá não Eu vou ter que mostrar a minha habilidade mesmo Você não chega no meio ali Deixa eu tentar de novo Vou pegar o chinelo pra marcar até onde você vai Vamos ver quem vai mais longe Espera ainda, que eu tenho que me concentrar Vai Mas larga aí do negócio Não vai, não vai Dá treino, porque quem tem o braço cumprido vai ganhar então Marca aí Olha, olha, vamos ver até onde você vai Olha pra frente ele falou É, não deu um passo Passo Tenta se equilibrar com o meranjo e dá um passo É tudo na frente, tá no ponto fixo Nem o ponto fixo Já caiu Parece que tá em cima da gelada Se eu subir aí, a fita vai encostar no chão, não vai nem balangar Tá encostando, porque ele tava fora Vai, vai, tenta amor Ah, que isso rapaz Vai contar no chão, não vai nem balangar Olha 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 fixo, ele falou Olha pra frente Ali eu consigo Ali eu vou, peraí Então aqui é mais fácil Vamos ver É que eu tava do lado mais difícil Ah, entendi Segura a fita aí Ai, Deus, até falta agitar É até tão cura, vai, esse negócio aqui Vai Ué, 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 ué Vai Vai, ri Eu tenho féria aqui nisso, não adianta Isso aí manja, vai Olha lá Nem balança a fita, mas tem Isso aí é o vento arrancando ele do lugar Olha lá Isso aí é o vento arrancando ele do lugar O menino pode ir para fora, parece que é fácil, né? Aparece Aparece Deixa eu segurar Deixa eu segurar Agora eu vou tentar subir, vamos Vai Ou tenta subir de uma vez também, é uma boa Não consegue dar um passo, né? Não fica reta Oi Eita, eita Tá bom, deu um passo, deu um passo Deu um passo, tá ótimo Gostei da brincadeira Eu não vou não E aí, amor? Vai Nossa, vai tu Ninguém segura Espera aí, amor, deixa eu segurar para você a fita Só parece que é fácil É a mão Sabia, tinha um segredo É a mão Não E não está no chão, ó Está no chão, ó Está no chão Falou, filho Valeu Agora ele aprendeu, agora ele vai Deu três passos Tá bom, vai, Yasmin Se a vista está mijando na roupa lá A vista tem que estar mijando já, ó Tranquilo Parou a frente de requebrar aqui na hora Chegamos, pessoal, agora essa aqui é a parte pior do passeio, hein? Ó A parte pior do passeio, chegamos no shopping Como é que chama o shopping mesmo? Serra Mar Serra Mar, pessoal, estamos aqui em Caraguá Shopping Serra Mar Aqui é a pior parte do passeio, né? Aqui é a hora que o burso dói, né? Olha lá a cara dela, a felicidade, ó Ó, as mulheres adoram, ó Ó, ó Nós choram Ai, ai, pai Estamos de castigo aqui, aí, o Alisson Estamos de castigo aqui, amanhã estou naquela loja ali, galera, ó Esquece Esquece, pai Agora Agora só por Deus Já está acabando até a bateria do celular já, ué Não, não, abandona, hein? Três horas da tarde, uma hora de fome, comemos até agora Só frenos Até agora a gente chegou perto da comida ainda E vai decidir quando que vai levar pra casa Então Deus o livre Caso meia sair daqui a loja ali, só por Deus Ai, vai lá pra você, viu Ai, sofre, galera Chama Chama Faz uma errada aí Entra no shopping, pode esquecer, ué Ah, não Abandona a missão Ó, comigo estou com fome, pô E aí, hein? Ah, escolheu um presente? Uma jaqueta? Ah, pai do céu Vamos comer alguma coisa? Ela é difícil Você está doido, rapaz Meia hora acabou Acabou até a bateria do celular, rapaz É difícil de ficar Você está louco, né? Pronto Pronto agora? Obrigado, pai Bora Tá louco aqui agora Vamos comer? Vamos comer Vamos chegar mais perto do rango aí, tá doido? Você está maluco aí? Ela queria entrar aqui agora, mas daí... Aonde? Na Renner? Não, não, não Abandona, vamos pra frente Nem a hora pra direita Vamos embora Ela queria ver um vestido Não, não, não Vamos embora Bora pra lá E galera, nós chegamos aqui na Praça da Alimentação Olha que da hora Olha os pássaros ali Eu não sei o nome daquele pássaro aí, se alguém souber Olha que bonito o gramado aqui no fundo aqui Olha Acho que pode Olha ali Linda, tem bastante mesa aqui, ó Olha a serra lá Linda aqui, né? Bem legal aqui, galera Olha Vamos sentar ali Vamos sentar ali Fazer o pedido Vê o que nós vamos comer É que a fome chegou agora A fome apertou Olha lá, vê o que nós vamos fazer agora Pra comer alguma coisa Cadê minha mulher? Sumiu já Sumiu, cadê ela? Pessoal, eu estou passando aqui na Praia das Palmeiras aqui em Caraguá Estamos olhando lá pra frente lá pra Alimatuba Tá chovendo lá, hein? Tá chovendo lá de novo, velho Certeza que tá chovendo, tá tudo preto Passando aqui, ó Praia das Palmeiras Lembrando aqui, mostrando aqui o pessoal aqui, né? Que eu passava a minha infância aqui nas férias Que minha mãe tinha uma casa aqui Na Praia das Palmeiras aqui em Caraguá É, mas é tudo terra aqui, né? Agora eu tô asfaltado, bonitinho O tempo passa, né, galera? Tô ficando velho E aí Aí sim Ó Chegando Vamos Estamos indo pra chuva Vamos pra chuva, né? Rumo ao baixova Rumo ao baixova Que negócio tá tranquilo, galera Ó Ó, o céu tá preto pro lado de lá, hein? Bora, então Vamos lá ver como é que tá Deus do livro Tenho medo de pegar essa estrada aí Com um baixo de chuva Tá desmoronando tudo Vamos lá Como é que eu consegui chegar na casa? Bem, né? Bem, né? Tchau 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 Faz meio. Como é que faz meio pedido? Essa é a metade. Reduz ela pela metade. Se você tem meio de novo, é Deus. Caiu um doze, já era. O que que eu vou pedir? Duas metades é um inteiro. Vai pedindo, vai pedindo. Vai pedindo. Que o papai não resista. Agora pagou. Deu. Como é que você arruma esse bolo? Pagou, né? Ah, dá um jeito. É isso aí, galera. Beleza. Valeu. Valeu, rapaziada. Mais um dia. Mais um dia aí. Ninguém aguenta comer nem o paco. Agora ninguém aguenta comer o bolo. Guarda o bolo na geladeira. Quem é que comi o paco. Tá. 70 pedaços de paco. Ninguém aguenta mais. Vai ficar pra amanhã. Quem vai comer? Eu. Aquilo ali só sem fundo da pô. Vai amanhã só. Beleza. Grande abraço, galera. Tamo junto. Fui. 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 분. Fui. Fui. Olha o vento Olha o vento, acabou Osh, 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 osh Osh, osh, osh Osh, osh, osh Osh, osh